E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, tô viciando de novo aqui no Clash Royale E eu quero ver se o couro vai comer, a cobra vai fumar, ó Brota o like, dá dica pro Tubarão aí, que breve, breve eu vou estar fazendo uns deck maneiro aí pra iniciantes aí Que tem muita gente jogando de novo aí o Clash Royale aí, tá rapaziada? Repara aqui galera, que eu vou fazer um eventozinho troll aqui, cara Vou aqui no lançamento da rainha, beleza, ó Hoje nós chegamos a 5.020 troféus, tá? Jogamos demais, cara, jogamos demais, ó Não se esquece aí, rapaziada, primeiro link na descrição aí, é do meu canal novo, cara Tô postando cada vídeo espetacular, tô com a parceria com o Tubinha, que invadiu o meu canal, tomou de assalto Fizemos uma parceria, cara, vocês vão rir demais com essa dupla, beleza? Primeiro link na descrição, vai lá, assiste o vídeo, se inscreve no canal se você curtir, tá? Se você não curtir, só brota o like e sai, mas tem que assistir pelo menos 5 minutinhos, tá rapaziada? Mas vamos lá, aqui tem uns paradas pra abrir aqui, beleza, show de bola Vamos aqui no evento aqui, ó Ó, rapaziada, ó o deck que eu tô jogando aqui, um deckzinho troll, 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 por causa dessas duas casinhas aqui, ó Tá, rapaziada? Beleza, show de bola, vambora aqui, ó Vambora aqui, torce por mim, ó, a gente vai ganhar essa aqui, beleza, ó Recompensa única, vitória, pá, não sei o que lá Não sei pra que que serve isso, tá? E aqui tem o ouro, 4 mil de ouro, né? Vamos lá, vamos lá, ó Vamos lá, Tubarão tá enferrujado, hein, galera? Tubarão tá enferrujado Vamos ver aqui, ó Já vou botar a casinha aqui logo de cara, rapaziada Já vou botar a casinha logo de cara Se eu perder, perdeu Ih, rapaz, ele tem casinha também Tá doido Que vacilão, aí, imitando tuba, imitando tuba Ha, 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 moleque Vamos lá, vamos lá Pega aí Isso aí, garoto, isso aí, ó Ele tem mago de gelo Pô, explodir nele, tá maneiro Explodir nele pra poder ficar legalzinho aqui, ó Ele jogou a rainha, galera Vou jogar minha rainha também Vou jogar minha rainha também Tá maneiro Quando chegar perto dela lá Já vou ativar o poderzão aqui, ó Pra ver se derruba esse balão aí, ó Pra ver se derruba esse balão aí, ó Beleza, show de bola Pega ali, ó Ih, moleque Boa, conseguimos derrubar o balão, hein, galera Conseguimos derrubar o balão Vamos atacar com tudo aqui Ah, pegou na rainha Não pegou na rainha Tá maneiro, ativa, ativa o poderzão Boa, moleque Aí sim, ó Ha, 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 moleque Show, show de bola Boa, garoto, boa Pulei ali, ó Tá maneiro Demos bastante dano ali, tá, rapaziada, ó Beleza, ainda deu um tiro Dois tiros na nossa torre Mandamos bem aqui na fita, hein, galera Mandamos bem aqui na fita aqui Ele jogou avançado Já vou jogar logo a minha outra aqui Vou ficar sem elixir, tá Mas eu joguei pra ver qual era, tá Beleza, tá maneiro Boa Caraca, ele jogou duas, galera Ele tá com espelho É isso? Ou é clone? Espelho ou clone, né, galera? É Sei lá Deixa aí nos comentários vocês que sacam mais do que o tubo aí O que é que ele tem aqui O que eles tem ali, hein, galera O que eles tem ali, beleza Explodiu os dois Explodiu os dois E vou jogar aqui na frente, cara Vou ter que jogar aqui na frente Eu acho que me precipitei, né, galera Acho que me precipitei Vamos jogar aqui, ó Beleza, show de bola Pega ela ali, ó Tá maneiro Explodir aquela paradinha lá Vambora aqui por cima aqui, galera, ó Ih, rapaz Tamo quase levando a rainha dele, hein, galera Tamo quase levando Hum, tem inferno, galera Tem inferno Vou deixar explodir, galera Vou deixar explodir Porque não teve jeito Beleza, tá maneiro Vamos levar todo mundo ali Uuuu Uuuu Aí sim, ó Casinha aqui pra proteger Casinha aqui pra proteger Tá maneiro Joga a fornalha do lado de cá Isso, garoto Isso aí, ó Agora a gente tem que tentar segurar Tá, rapaziada Agora a gente tem que tentar segurar aqui, ó Eu acho que eu vou pra... Vou invadir aqui, galera Vou invadir aqui Ele vai ter que defender ali Se ele não defender ali Pode dar ruim pra ele, hein, galera Pode dar ruim pra ele aí, ó Show Joga o tronquinho aqui Beleza Vamos jogar ela aqui, rapaziada Isso, garoto Isso aí, ó Boa, garoto Boa Já ativa lá o poderzão aí, ó Isso, isso aí, ó Dá um zap Ah, moleque, não deu Congelou o nosso gigantão lá, galera Olha o nosso gigantão lá, ó Olha lá, ó Já era, malandro Brota o like que a gente arrebenta, moleque Tá doido, rapaziada Tá doido Três coroas? Três coroas não, galera Três coroas não Beleza Minha rainha aqui ativeu o poderzão lá O maluco não ativa o poder da rainha dele, não, ó Ele não sabe Será que ele não sabe ativar o poder da rainha dele? Beleza Show Bota a cada... Joga ali Dá aquela zoadeia, moleque Isso aí, moleque Isso aí, ó Vambora Porque a parada aqui tá louca, hein Ih É, moleque Ó O livro é nosso, hein, galera Que que é isso aqui? Livro das cartas épicas, tá, rapaziada Beleza Depois vocês deixam nos comentários que livro é esse aqui, cara E vamos pra mais a... Vamos pra última batalha aqui Ver se a gente consegue arrepiar o coreto aqui, hein Vamos lá Rapaz, Halloween, mané Tá doido de Halloween Sem embora jogar aqui, ó Pela direitinha aqui, ó Na verdade errei, né Errei a posição Porque eu tô jogando aqui no emulador Aí às vezes a gente confunde aqui as paradas aqui, tá, rapaziada Mas tá maneiro Vambora O camarada não tá jogando Será que ele vai conseguir? Jogou bola de fogo Vou jogar aqui meu gigantão aqui, galera Vamos jogar meu gigantão aqui Beleza Show de bola Ih, rapaziada Vamos pegar aqui, ó Mega servo dele aqui É enjoado, hein, galera O cara jogou foguete Cara, na hora Ih, não pegou meu mega servo Não pegou meu mega servo Joga aqui, ó Joga aqui, ó Caraca, jogou Ah, acho que ele jogou pra passar o... O mega servo na frente, tá, galera? A torre bateu no mega servo Quer ver, ó? Beleza Vou ativar aqui, ó Beleza Pra ver se ela foca no... Ah, moleque Não, ela não focou Caraca, ela não focou no... Que isso Ele tá desesperado, galera Ele tá desesperado Jogou bola de fogo ali, ó Já vou jogar os goblenzinhos aqui Que a gente vai com ódio no coração, rapaziada Beleza Tá maneiro Pega aí, ó Boa Ih, moleque Já era Já era, parceiro Já era Ficou bonito aqui pra gente, tá? Vamos aqui no miudinho No sapatinho aqui Vamos ver se... Aqueles goblenzinhos todos lá Ou ele desistiu da brincadeira, né? Pode ser que ele tenha desistido da brincadeira Isso aí, ó Desistiu, galera Desistiu Ih, não desistiu, não Não desistiu, não Tá maneiro Opa Vamos jogar a arqueirinha aqui Tá maneiro Vamos jogar a fornalhazinha aqui, ó Isso, garoto Isso aí, ó Beleza Tá maneiro Errou Errou o golpe Errou o golpe Tá maneiro Ativei aqui o poder nela, galera Ativei o poder aqui nela aqui, ó Já era Tá maneiro, galera A gente jogou a bola de fogo aqui Tá desesperado Tá desesperado, rapaziada Vamos lá Vamos lá, rainha Ativei o poderzinho dela Já fiquei invisívelzinho aqui, ó Pra ver o que ela vai fazer Ah, já era, parceiro Já era Três coroas, moleque É, Joyce Não deu pra você, hein Não deu pra você Vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui, tá, rapaziada? Corra batalhazinha aqui, ó Vitória Completamos aqui Nossa Nosso desafio foi completo aqui Tá maneiro? Aqui, lançamento da rainha arqueira Entrada gratuita, beleza? Vamos ver o que é isso aqui, galera O que é isso aqui? Ah, entrada grátis Tem uma paradinha aqui, ó Emote 4 mil Tá beleza Tá beleza Vamos ver aqui Vamos jogar Entrada grátis Vamos jogar essa daqui Vamos com o mesmo deck, rapaziada? Vamos com o mesmo deck? Isso aí, ó Arqueia É Não, não vou jogar com ela Porque eu tô com Eu tô com Eu tô com a rainha Aí eu não jogo com ela, tá, rapaziada? Tem jeito Tem jeito Cadê? Fornalhazinha Tá maneiro É, moleque Tá bonito, hein, galera O zapzinho aqui, ó Pra ficar bonitinho Gostosinho Gostosinho Deixa eu ver Acho que eu vou ter que tirar A Falta um O mega servo, tá, galera? O mega servo Cadê? O mega servo do papai Ih, moleque Cadê ele? Cadê ele? Já passei por ele? Ah Aqui a gangue A gangue Beleza O mega servo deve estar aqui pra cima, hein, galera O mega servo deve estar aqui Tá maneiro Usar, ó No lugar da princesa Isso aí, galera Vambora Vamos lá pra que a gente vai ver Se a gente consegue aqui Uma vitoriazinha aqui Tá, rapaziada? É isso aí, ó Consegui por a vitória Tomo bem na fita Já vou jogar aqui, galera Já vou jogar aqui, ó Ó, já vou jogar aqui Não tem jeito, galera Ih, ela Ela se lascou, galera Se lascou Caraca, moleque Já levou nosso Nossa paradinha aqui, hein Pega ela Caraca O bichinho na tira Doideira Vamos jogar aqui, rapaziada Vamos jogar aqui Tá aí Eu esqueci o nome dessa Dessa menininha aí, tá, rapaziada? Esqueci o nome dessa menininha aí Beleza Ele tá com o mago de gelo ali Vamos ver o que a gente faz aqui Vamos esperar, tá, rapaziada? Vamos esperar aqui Eu acho que eu vou jogar ela, hein Acho que eu vou jogar ela aqui, ó Jogar ela aqui atrás Tá maneiro Vou esperar bater, ó Começou a bater, ó Vai, vai, tuba Vai Caraca Tá doido Destrói ela, sim Não sabia que destruía ela, não Tá doido, malandro Que isso Relâmpago safado, moleque Relâmpago safado Zapzinho aqui pra ficar gostosinho Boa Isso aí Ha, ha, ha Moleque Mas arrebentamos ela, malandro Arrebentamos a torre, tá Boa, boa Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, galera Ó Ó, beleza Joga pra cá Joga pra cá Tronquinho, tronquinho Tá maneiro Opa Isso, garoto Matou todo mundo ali, galera Matou todo mundo ali Vou deixar Tá, não vou fazer muito esforço Porque senão Pode dar ruim, tá, rapaziada Beleza, show Pega ali, pega ali, pega ali Vai, moleque Ativa Beleza, show Rapaz Tá doido O bichinho tá vindo com tudo Vai ser difícil, hein Vai ser difícil defender essa torre aqui Tá, galera Vai ser difícil defender essa torre aqui Beleza Vou jogar aqui, ó Jogar aqui a bolinha de fogo aqui, cara Ele vai vir com Ó Beleza Tá maneiro Opa Encurralei ela, moleque Encurralei ela com a nossa gang A vitória é nossa, cara A vitória é nossa Se eu perder aqui vai ser muita idiotice minha, tá, galera Vai ser muita idiotice minha aqui Eu acho que ele já desistiu Não desistiu nada, galera Ele já veio com Poder do mal, né, galera Já veio com o poder do mal aqui, ó Tá maneiro Já ativa aqui, ó Já ativa aqui, ó Beleza Tô Show de bola Vamos deixar matar, não Isso Caraca, rapaz Tirou muito dano, malandro Ele vai vir com o relâmpago aqui E vai levar, galera Vai vir com o relâmpago aqui E vai levar Tá maneiro Vamos, vamos Ativa o poder dela aí A gente vê o poder dela aí Boa Pega com a rainha dele, galera Pega a rainha dele aí, ó Porque eu vou ter que Não peguei a rainha dele, mano Não peguei a rainha dele Caraca Não conseguiu, galera Não conseguiu Beleza Show de bola, ó Agora nós vamos, cara Vamos com tudo aqui também, galera Vamos com tudo aqui também Tá maneiro, ó Ativa aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Ativa o poderzão dela aí, ó Ih Chegou, moleque Chegou Chegou lá, galera Chegou lá Já era Capotou É agora, moleque É pitique, moleque Não deu pra tu, né Não deu Esse deck troll aqui A gente tá fazendo miséria, mano Tão fazendo misériazinha aqui Vou a última, galera Vou a última Pegar dois mil aqui de ouro aqui Vamos a últimazinha aqui Que esse deckzinho aqui, ó Pega esse deck Que vocês vão subir troféus, tá Eu não tenho as cartas muito boas Subi um pouquinho aí Tá, galera, ó Deck da fornalhazinha aqui Eu vou jogar a fornalha aqui atrás, cara Ih, já vi com esqueletinho, hein É deck leve, hein É deck leve, tá Tá, rapaziada É deck leve Tá maneiro Ih, rapaz Aquela parada ali é nojenta, mané Aquela parada ali é nojenta, mano Porra Lembro bem dela, galera Lembro bem dela Explode, né Boa, garoto Boa Isso, isso aí, ó Isso, boa Isso aí, rapaz Vamos lá, vamos lá Ver se a gente consegue passar aqui, hein Ver se a gente consegue passar aqui Ativei aqui o poderzão aqui, ó E se leva esse grandão ali Tá, rapaziada Levamos o grandão Tá maneiro Eu não vou gastar muita coisa aqui, ó Ih, rapaziada Joga ali Joga ali nele Joga ali nele Tá maneiro Isso, pega ali o tronquinho ali, ó Boa, rapaziada Já estamos com uma vantagemzinha aqui, hein Galera Já estamos com uma vantagemzinha aqui Pode ser uma boinhazinha, ó Ah, vamos explodir ele ali, galera Vamos explodir ele Vamos explodir ele Tá bonitinho aqui, ó Beleza Ativa aqui de novo aqui Bolinha de fogo Aquela paradinha dele lá Quebrou a firma, tá, rapaziada? Aquela paradinha dele lá Quebrou a firma Mas vamos lá Vamos dividir no sapatinho aqui, ó, galera Ver se a gente consegue pegar ela, tá? A gente consegue pegar ela Tá maneiro Ativa aqui, ó Ativa aqui, beleza Quero botar o gigante aqui, o gigante aqui, o gigante aqui Golem aqui, boa Ah, mulher Consegui botar o golem ali, galera Consegui botar o golem ali Belezura Isso, rapaz Isso aí, ó Pega geral, pega geral, Tuba Pega geral Vai, pega ela Ele vai jogar aquela casona lá Boa, garoto Boa Quero ver onde ele vai jogar o... Jogou lá atrás, galera Deixou Vou jogar lá Vou deixar, vou deixar Vou deixar aqui, ó Boa Vamos jogar nossa... Casinha aqui, ó, galera Vamos jogar nossa casinha aqui Tá maneiro Isso, isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Vamos pegar todo mundo aqui, ó Eita, ferro, Tuba Tá aí, vamos segurando, galera Vamos segurando aqui, porque... Ele tirou muito dano nosso, tá, galera? Ele tirou muito dano nosso Isso aí, ó A torre tá ali, ó Aqui a gente... Acho que aqui já dá pra defender, né, galera? Acho que aqui já dá pra defender aqui Tá maneiro Acho que ele não vai vir mais Vamos jogar o golemzinho aqui Acho que ele desistiu, tá? Toma montado Moleque Tubarão é, Brian Não deu pra tu, hein? Brian Não deu pra tu, hein? Beleza Joga aqui a... Nossa arqueirona aqui Joga aqui Tá maneiro Vamos jogar todo mundo aqui, rapaziada Vamos jogar todo mundo aqui, ó Vamos lá Vamos lá Joga todo mundo aqui Ele desistiu, galera Ele desistiu Joga o zapzão aí, ó Beleza Show de bola Ih, mega servo aqui É três coroas, parceiro É três coroas pra ficar como bonito Bonito É... Brian da morte É, morreu, Brian Morreu Deixa eu mandar aqui um belezinha pra ele aqui Mas ele nem tá mais na partida É, moleque Ha, ha, ha Parceiro Respeito, YouTube Então, galera Vou servir aí Quatro vitórias Deque Troll 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 Então, ó Brota aquele like Se inscreve no canal Marca o sininho Tamo junto Um abração Fui Troll